Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo, infelizmente com uma triste notícia. Letícia Roque Marinheiro, uma bebê de apenas um ano e quatro meses, morreu por complicações da Covid-19 em Maringá, no norte do Paraná, na noite de sábado. Ela estava internada na unidade de terapia intensiva de um hospital da cidade há cerca de duas semanas. Os pais dela também foram infectados. Segundo a psicanalista Adriana Queiroz, amiga do casal, a criança teve febre e foi levada ao hospital. Os exames comprovaram que ela havia sido infectada pela Covid-19 e foi necessário ficar internada. Dias após internamento, ainda segundo a amiga da família, os exames mostraram que o pulmão da criança estava comprometido. No início desta semana ela foi entubada. Mas acabou não resistindo. A assessoria da Prefeitura de Maringá confirmou que Letícia é a vítima da Covid-19, mais jovem do município. Nossos sentimentos aos familiares.